O bloco começa com a informação da Secretaria de Estado de Saúde sobre a febre Oropouche. Os casos saltaram 77% em duas semanas. Uma cidade do Vale do Aço contabilizou 96 confirmações. E o Marcos Lessa chega ao vivo para repercutir qual é essa cidade para a gente. Por favor, Marcos, boa tarde para você, amigo. Oi, Nico. Boa tarde para você também. Para todos que nos assistem aqui no Balanço Geral. Pois é, Nico. A febre Oropouche avança em Minas Gerais e preocupa autoridades de saúde. Segundo, nas últimas duas semanas, conforme você disse, os casos aumentaram 77% em todo o estado. De 83 testes positivos saltaram para 147% em todo o estado de Minas Gerais. O dado é da Secretaria de Estado de Saúde, que foi divulgado nessa terça-feira. E segundo a pasta, conforme você também até disse, aqui na região do Vale do Aço, os casos da febre Oropouche preocupam no município de Joanesia. Até o momento foram 96 confirmações da doença no município. Duas mulheres da Bahia, até o momento, já morreram por complicações da doença. Elas tinham idade abaixo de 25 anos e não tinham comorbidades. Segundo especialistas, os infectologistas, eles dizem que as alterações climáticas nesta época do ano, né, favorecem a transmissão da doença em várias regiões do país. Por isso, os especialistas pedem para as pessoas que, em caso de sintomas que são bem semelhantes, viu, Nico, com a da dengue, chikungunya, né, e zika vírus, que procurem as unidades de saúde em caso de febre, dores do corpo, né, e também dor de cabeça, procure a UBS, a unidade de saúde básica de referência mais próximo, para detectar, né, se a pessoa está realmente com a febre Oropouche. Uma doença aí que preocupa em várias regiões de Minas. Nico, eu volto com você. Não é para menos, não é para menos, né, Marcos? É preocupação, é, tem que ter mesmo. Olha, olha o aumento de 77%, né, em 14 dias, quer dizer, é um crescimento avassalador, né, disso aí, né, misericórdia. É paz e saúde para nós, né, o Marcos, para a Joanésia e para o Vale do Aço também, né. Obrigado, meu amigo, depois você volta aqui. Obrigado. Obrigado.